Ela diz que não me ama Ela não tá nem aí, não vou mais insistir Sempre depois da noitada ela lembra de mim Ela roda a cidade, bebe e beija todo mundo E quando chega em casa, esquece tudo E vem me ligar, e vem me chamar de amor Ela roda a cidade, sai pra farra com as amigas Só quando chega em casa, vem recaída E vem me ligar, e vem me chamar de amor Meu amor Ela não tá nem aí, não vou mais insistir Sempre depois da noitada ela lembra de mim Ela roda a cidade, bebe e beija todo mundo E quando chega em casa, esquece tudo E vem me ligar, e vem me chamar de amor Ela roda a cidade, sai pra farra com as amigas Só quando chega em casa, vem recaída E vem me ligar, e vem me chamar de amor Ela roda a cidade, bebe e beija todo mundo E quando chega em casa, esquece tudo E vem me ligar, e vem me chamar de amor Ela roda a cidade, sai pra farra com as amigas Só quando chega em casa, vem recaída E vem me ligar, e vem me chamar de amor Ela roda a cidade, bebe e beija todo mundo E quando chega em casa, esquece tudo E vem me ligar, e vem me chamar de amor Chorando, implorando, pedindo pra voltar